Muito importante para nós. Conseguimos os três pontos e agora vamos descansar um bocadinho. Com mais jogadores teremos mais soluções, mais jogadores que estarão em condições depois das lesões e espero ter mais soluções para podermos entrar bem no próximo ciclo de jogos. 3 pontos muito importantes. A nossa parte da área de trabalho com os seus companheiros, hoje nós temos 3 pontos de ajuda. Agora vamos ter um miliardos de um pouco. O jogador vai ter um pouco de um miliardos. O jogador vai ter mais opções de um miliardos. Eu acho que mais opções de um miliardos mais tarde. Eu acho que mais opções de um miliardos. Pelo menos para já não é nada significativo, porque ainda é muito cedo. Mas é melhor estar em primeiro do que estar no meio da tabela, do que estar no meio. Eu acredito que se não tivéssemos jogos europeus, os 5 pontos que perdemos não os tínhamos perdido. Eu sinceramente acredito nisso. Mas cansados, desgastados com os jogos europeus, é natural que às vezes cometam erros e que se percam pontos. Eu acho que... 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 Eu acho que...